Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim, de Chins tá aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto pra mais um vídeo do nosso quadro mais barato versus mais caro, hoje versão hambúrguer 2022. Os que acompanham direto o canal já sabem que hambúrguer tem sido uma das minhas comidas preferidas. Eu tô comendo hambúrguer, tipo, uma vez por semana. Não me orgulho disso, porém, de hambúrguer eu entendo. E eu tenho total ciência de que os preços dos hambúrgueres são muito diferentes de um lugar pro outro. Então vem comigo, bora pro aplicativo pra descobrirmos juntos qual o hambúrguer mais caro do aplicativo em 2022 e qual o hambúrguer mais barato do aplicativo em 2022. E é claro, nyami nyami, provar juntinhos pra avaliar, comparar, dar as minhas avaliações hamburgueras, enfim, vamos lá. Bom, meus amores, já abri o aplicativo, digitei hambúrguer e agora vamos àquela hora que eu amo, que é ver essas deliciosidades. Coelhinho vegano. Gente, um hambúrguer de coelhinho. Temos várias opções, tem smash, que é aquele que é na chapa, sabe? Ele é meio que apertado na chapa, basicamente, essa é a explicação. Nossa, Jesus. Olha isso. Meu pai do céu. Isso aqui é pra uma família inteira, né? Enfim, vamos aqui ordenar por preço para descobrir qual hambúrguer mais barato. Pra avaliar, tem aquele um centavinho aqui, que sempre tem. E, vambora. Vinte e nove. De barato não encontrei nada ainda aqui, né? Só esse um centavo. Vamos fugir dele, pra poder encontrar de fato o hambúrguer mais barato. Finalmente acabou o um centavo. Temos cinquenta centavos. E aí? Fine, gente. Fine. Vamos descer, descer, descer. Que eu não consigo entender por que aparece no hambúrguer. Noventa e nove centavos. Tararã. E um é, um é, um é. Não existe. Então, continuamos aqui. Aqui só tem ingredientes. Pão de hambúrguer. Veg Burger congelado, né? Pop Burger. De novo, Matheus. É Veg Burger congelado. Que aí, né? Olha, aqui tem dez reais. Dois, sete. Olha, gente. Eu acho que aquele de dez reais tende a ser o mais barato. É que isso tem, só tem os ingredientes, né? No caso, a gente quer o hambúrguer inteiro. Gente, dei uma circulada aqui e encontrei este hamburgão por cinco reais. Salgado assado com recheio de hambúrguer, queijo, tomate e cheddar. Mas aí eu tenho medo de ser um hamburguinho, né? Bom, agora sim eu encontrei, de fato, um hambúrguer grande. Eu tava com medo de aquele hamburguinho ser desse tamanico e ser só um salgadinho. Então, aqui temos pão, molho rosê, carne e queijo, muzzarela. Serve uma pessoa. Cinco reais e noventa e nove centavos. E aí, como de costume, no mais barato versus no mais caro, a taxa de entrega é mais cara do que o próprio produto. Catorze e noventa e nove é a entrega, cinco e noventa e nove o subtotal. Totalizando vinte e um reais e noventa e sete centavos. O pedido do mais barato foi feito e agora vamos descer muito pra encontrar o mais caro do aplicativo. Travadinha, travadinha e lá vamos nós. Olha, gente, após alguns bons minutos, baixando, 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 encontrei este hambúrguer de Gepetto. Um hambúrguer com blend de carnes bons, mas os bons chiques aqui, da casa. Envolto por massa de pizza, queijo cheddar e chips de batatas. E ele custa sessenta e seis reais um hambúrguer. Então, assim, com certeza encontramos o hambúrguer mais caro. Tivemos aí uma grande diferença entre o hambúrguer mais caro e o mais barato. A felicidade é que os motoboys já estão a caminho. E enquanto a gente aguarda ansiosamente por estes hambúrgueres deliciosos, ou não, não esquece de deixar seu like. Comentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal, principalmente qual o alimento mais caro versus mais barato, que você quer ver aqui no canal, versão 2022. Ah, e não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso, que estamos crescendo cada dia mais. Bom, meus amores, eles acabaram de chegar. De tamanho, eles são muito parecidos. Ocuparam praticamente o mesmo espaço do prato. E vou mostrar detalhadamente aqui pra vocês. Este é o hambúrguer mais barato. Ele veio com um pão de gergelim. E ele já veio abertinho no meio. Que bom que eu já posso mostrar tudo aqui pra vocês. Olha, é um pão, queijo e o hambúrguer. Aparentemente não tem molho, né? Só tô vendo o queijo aqui, o hambúrguer e só. Então, é isso. Pão, carne e queijo. Não tem molho. Ok. Fomos enganados? Fomos enganados. Mas é isso. E este é o hambúrguer de ouro. Quer dizer, é o hambúrguer, né? Com a massa de pizza. Ele não tem... Nossa senhora! Que isso? Tamanho desse hambúrguer. Hambúrguer, eu digo, né? A carne no meio, chocada, mas também estou feliz. Por quê? Esse também, aparentemente, não tem molho. Ele é literalmente o pão, que é um pão, né? Diferenciado, que ele é de massa, de pizza, algo assim. A carne, que é um hambúrguer no meio. E o queijo. Então, eles são muito parecidos. Vai ser muito mais legal de comparar. Até porque o tamanho deles é muito parecido. Porém, o preço é bem diferente, né? Então, vamos simbora. Bora ao que interessa, que é provar, comparar, avaliar estes dois hambúrgueres. O mais barato. E o mais caro. Gente, aqui já temos uma diferença muito grande, que é o que torna um hambúrguer caro. A carne, né? Porque, tipo assim, pão não é muito caro. Queijo não é muito caro. A carne, sim, é cara. E aí, vemos aqui um hambúrguer praticamente três vezes maior. E pouquíssimo pão, né? Observem a diferença de pão e a diferença de carne nas quantidades. Esse aqui é um pão, pão, pão com pão, pão com pão e um pouquinho de carne. E esse aqui, sem pão nenhum, né? No pão. No pão. E muito, muita carne. Vamos ao que interessa. Vamos provar. Esse aqui, ele tá com cara de hambúrguer congelado, sabe? Aqueles hambúrgueres assim, que você bota cinco minutos no micro. Ele tá com essa carinha. O que não faz dele ruim. Muito bom, inclusive. Vamos lá. Ele não só tem a cara, ele tem o sabor daqueles hambúrgueres congelados. Realmente, o hambúrguer em si, o hambúrguer carne, né? A carne do hambúrguer, ela é chamada hambúrguer. Isso aqui é literalmente os congelados. Literalmente de mercado. Fato, fato, fato. Porém, eu acho que, né, o complemento dele, que é o queijo e o pão, não. Acho que não faria sentido um lugar vender, né, pegar o congelado do mercado, esquentar e vender. Acho que não. Pelo menos, nem a cabeça, não. Mas o sabor é idêntico. É muito parecido. E é o que eu falei. Não faz dele algo ruim. Muito pelo contrário. Ele é delicioso. Mas, claro, que tem aquele sabor mais industrializado, né, do que uma coisa feitinha ali na hora, quentinha, trará, trará, enfim. Vamos ao mais caro. Pra entender, né, qual é essa diferença. Eu tava limpando a mão de pão, mas essa diferença, né, que temos entre um e outro. Bonito ele é. Porém, vamos ver se é saboroso. Nossa. Gente, esse queijo é muito bom. Não sei se é a mistura do pãozinho. Ai, eu amo esses pãozinhos, essas coisinhas que tem essa farinhazinha por fora, sabe? Ai, adoro. É, me perdi até. Não sei se é a mistura entre essa massa com o queijo. Mas tem algo especial aqui. Bom, hein? Bom demais. A carne extremamente macia. Outro sabor completamente diferente desse. Realmente, um é totalmente caseiro. Dá pra ver até pelo tamanho dele, né, gente? Porque, assim, não vendem hambúrguer desse tamanho no mercado. Mas, realmente, assim, o sabor, o tempero da carne, o queijo é fantástico. E essa massa, né? Porque, na realidade, não chega a ser um pão. É um... É um pão de pizza. Uma pizza de pão. Sei lá, como quiserem interpretar. Mas, é completamente diferente, né? Do pão de hambúrguer que estamos acostumados. Então, assim, ele realmente tem um diferencial, tá? Como conclusão, minha opinião, tá? Óbvio, né? De quem que mais vai ser, se vocês estão assistindo aqui, pra saber a minha opinião, né? Então, é o seguinte. Eu gostei muito deste mais caro. Achei ele muito diferente. O que é uma qualidade. Porém, não tanto. Porque, assim, se a tua intenção é comer um hambúrguer, isso aqui tá bem longe de ser um hambúrguer, sabe? Um hambúrguer, assim, pelo menos o que eu tenho na minha cabeça de hambúrguer, foge disso. Esse aqui, ele parece mais uma pizza com carne, sei lá, como se fosse um pão recheado. Uma pizza recheada. Qual que é o nome daquele negócio que é recheado? Isso aí mesmo, esse aí. Não sei. Vou procurar. Gente, enfim, não encontrei. Eu não sei como colocar isso no tio Google, sabe? Mas, tudo bem. Basicamente, é isso aí. Eu tenho certeza que eu vou terminar esse vídeo e eu vou lembrar o negócio. Alguma coisa que termina com oni. Meu Deus, não lembro. Ah! Conclusão deste vídeo. Ele é muito diferente. Então, quando você pensa, nossa, vou pedir um hambúrguer, escapa muito da minha cabeça de hambúrguer. Já este, mais barato, ele é mais hambúrguer. O pão com gergelim e tal. Pelo menos pra mim, quando eu penso em hambúrguer, me remete mais a este do que este. Acredito que pra vocês também. E o sabor também. Porém, óbvio, se eu tiver que escolher entre um e outro, eu prefiro o hambúrguer mais barato. Realmente com gosto de hambúrguer, cara de hambúrguer, tudo de hambúrguer. Mas, eu particularmente prefiro um hambúrguer ali de uns 20 e pouquinhos reais. E aí já vem, né, uma cebolinha caramelizada, um cheddar, aquele pão fofinho, aquela coisinha assim mais fresca que sou. Mentira, não é por ser fresca. É porque, realmente, esse aqui parece que eu comprei no mercado um congelado e esquentei. Então, também, né, não faz sentido você... Nossa, vou comer um hambúrguer hoje. Vou chamar aqui no aplicativo. Aí, eu teria ido no mercado e esquentado no micro, né? Mas, enfim, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag hambúrguer. Eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo, fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau!